Olha quem tá aqui, tá de amarelo, o vereador Dudu. Obrigado vereador pela presença, é um prazer recebê-lo aqui. O senhor disse que viu o Lula já três vezes depois que eu comecei a apresentar o Dionísio e tá me vendo pra aprender a ver, mas o senhor é que é difícil, mas difícil que o Lula também já viu o Lula. Três vezes, entrevistei e tal. Seja bem-vindo. É um prazer mais uma vez estarmos aqui nesse canal de diálogo com o povo. Douglas, você como sempre um grande apresentador. Prazer. É a primeira vez que eu vejo o senhor de amarelo. Não, a cor verde, amarelo é a cor do nosso país, eu adoro as duas. Eu sou um vereador, sou um bom de fala, bom de... Vereador, primeira pergunta, nós vamos já falar de outros assuntos que dizem respeito à Câmara Municipal, ao seu mandato, mas vamos começar logo a falar dos assuntos políticos. Repercutiu muito no Piauí, inicialmente, a decisão de alguns parlamentares de trocarem o PT por outras siglas, como republicanos, por exemplo, em função da chegada de diversos parlamentares de mandato, e isso já seria, digamos, uma segunda mudança na estratégia do PT, que inicialmente se preparou para uma chapa pura, depois teria que fazer uma federação com outros partidos, como vai fazer menos o PSB, e aí mudaria algumas peças, agora é uma avalanche de parlamentares ingressando no PT. Tem, na edição de hoje, do Jornal Dia, eu vou já mostrar uma foto do senhor e de outros integrantes do partido, fazendo uma reunião com membros dos republicanos. Olhando aqui para a tela da O Dia TV, do Dia News, falando com o Teresina, com o Piauí, em que pé está essa negociação? Há possibilidade da sua troca? Douglas, só antes de eu falar dessa questão política, eu queria só voltar aqui o ponto do petróleo, avisar para o povo do Brasil que esse aumento que se deu hoje, de 25% no dia, 18% gasolina, o custo do barril de petróleo no Brasil não subiu um centavo, está com mais de um ano. Então, a política que a Petrobras escolheu do governo Bolsonaro, atrelando o petróleo brasileiro, produzido e refinado aqui, que não aumentou custo nenhum, atrelando ao internacional, está dando no que está dando. Quem está ganhando a leg, soltando foguete, são os acionistas privados da Petrobras. E lembrando, que bem aqui, uma refinaria na Bahia, privatizada por esse governo Bolsonaro, o aumento lá tinha se dado já, 27% de aumento, lá nessa refinaria privada. Ou seja, o barril está aumentando, e o petróleo noz está aumentando aqui no Brasil, não é de conta da guerra da Rússia com a Ucrânia, não. É a política do governo Bolsonaro de atrelar ao dólar. E quem ganha muito, muito dinheiro, são os acionistas privados da Petrobras. Só falou de guerra aí, deixando as bombas lá da Ucrânia, e partindo para as bombas aqui políticas. Tem possibilidade de troca? Olha, nós temos discutido, e eu tenho dito sempre, se tem alguém que tem trabalhado muito para que a gente possa manter um grande campo aqui, defendendo esse projeto, Lula, Wellington, Rafael, e esse time sou eu. E nele inclui todo mundo. Então, nós temos discutido com vários partidos, não só com o PT. Você acabou de dizer, nós tínhamos uma estratégia eleitoral, chapa pura do PT, o PT se preparou para não ter aliança proporcional, e nós tínhamos 21 candidatos homens, 7 mulheres, e a possibilidade dessa chapa do PT de eleger 7 deputados estaduais. A chapa pura. Do PT, pura. O que é que aconteceu? Vários partidos mudaram as posições depois da federação. Dá um exemplo, PL. PL era a base, foi para o braço do Bolsonaro, o grupo de deputados estaduais e federais saíram do PL, e parte deles vai vir para o PT. O PT vê, base de sustentação do governo Wellington, deputado Janaína, deputado Nerinho, eram desse partido, esse partido está no braço do Bolsonaro, não sei nem de quem, mas é anti-PT. Esses dois deputados estão migrando para cá. O fato é que o PT deve estar recebendo aí em torno de 8, 9 deputados de mandato nesses próximos dias. O PDT, Flávio Nogueira, Flávio Nogueira Júnior, todos os dois também discutem a vinda para o PT. O secretário, Flávio Nogueira, esteve aqui no Dia News esta semana e afirmou que vai para o PT. Porque assim, no PT nós temos instância e a instância vai estar se reunindo inclusive amanhã. Eu estive ontem conversando com o Lima por telefone, tem muita coisa para ser discutida amanhã, inclusive essa tática e essa estratégia eleitoral. Mas o fato é que mudou a configuração. E é óbvio que todos nós temos o direito de discutir, de olhar e de perceber como é que estão as estratégias eleitorais. Assim como tem deputados que estão vindo para o PT para se salvar, que essa é a palavra, se salvar, escapar da degola de perder uma eleição e o PT está abraçando, é natural que quem está no PT possa também discutir uma estratégia ou outra para também escapar. E nisso também nós não estamos só discutindo ou vendo um lado só dos deputados estaduais. Precisamos pensar no projeto maior que é o Lula. O Lula acabou de dar uma declaração na imprensa nacional que o PT foi vexatória a participação lá em Minas Gerais. Para que isso? Para que atraia lá em Minas Gerais o PSD, para o PSD estar no palanque nacional nosso desse ano com o Lula. Está vindo para o PSB a nível nacional um arco inimigo do PT de São Paulo. Dudu, seu voto de Minerva, o Alckmin, viria para o PSB para ser vice? Se fosse o meu voto de Minerva, zero, não viria. Porque ela não mudou o Alckmin. O Alckmin sempre foi algo que foi danoso para o PT em São Paulo. Por isso que tem manifesto contrário ao Alckmin. Mas é uma estratégia eleitoral. O senhor fala do Alckmin em São Paulo. Mas, por exemplo, o grande amigo do ex-governador Geraldo Alckmin é o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. São muito amigos. Um ajudou o outro, administraram no mesmo período. E o ex-prefeito Fernando Haddad foi, inclusive, um dos artífices nessa aproximação junto com o ex-governador de São Paulo, o Márcio França, da aproximação dos dois. Não, mas é porque o PT, quando administra, ele não olha a sigla partidária de quem quer que seja lá na frente. diferentemente, por exemplo, aqui nós tivemos o nosso ministro da Casa Civil cortando 66 milhões de reais de recursos para tratar de câncer, para tratar de infraestrutura em Teresina, que foi o Silvio Nogueira. O PT, o PT aqui, o Eto, governou esse estado aqui, está governando pelo quarto mandato. Teve o prefeito Firmino, teve o ex-prefeito Silvio Mendes. O Silvio Mendes é prova viva disso. Ele hoje representa o Bolsonaro. Mas quem deu a condição para ele inaugurar a ponta estalhada, o HUT foi o Lula. Essa obra de infraestrutura que nós temos hoje, que o Firmino fez mal feito, que são esses terminais mal localizados e mal acabados, é obra do governo federal da Dilma. Enfim, isso aí não quer dizer eleitoral. Estou falando de eleitoral mesmo. Essa tática do Lula é uma tática eleitoral. Mas não divide opiniões no partido? Por exemplo, eu já ouvi o deputado Francisco Coxa dizendo que isso é normal, a vinda de novos nomes. Tem vários parlamentares que eu já ouvi dizendo que é normal, não tem nenhum problema. Ontem o deputado Cícero Magalhães também disse que não era inicialmente o plano do PT, mas infelizmente é uma colegação que vem de cima para baixo. Não, normal não é. Quem disser que é normal nem a... Não, não é normal a... Não, mas nem a federação, porque o normal era, por exemplo, eu fui e sou vereador e concorri em 2020. Isso é contra a federação. Era o partido mostrar a cara quem vota no Zé, vota no Zé e recebe o voto e está lá o Zé votado. E o partido, quando você vota mesmo na federação, a federação, a diferença de uma para uma coligação é que a federação, primeiro, ela verticaliza de cima para baixo, segundo, é que elas são quatro anos. A coligação era temporária. Nós fizemos coligação em 2008, com o MDB, com o PTB, com todo mundo desses partidos, todos estavam conosco. Só que, nós, o PT, trabalhamos a nível nacional para ter o fim da coligação. No final, os caras botaram lá no Congresso a federação. Vamos chegar lá. Vamos voltar aqui. O senhor disse que vai ter ainda uma reunião para discutir algumas questões com o diretor estadual. O que é que está ainda pendente para uma tomada de decisão? Não, tem muitas questões já que são bem avançadas. Porque o senhor tem prazo, né? Não, no meu caso, não, no meu caso, eu sou filiado do PT, Teresino, Piauí, o Brasil conhece, um dos fundadores desse partido. A questão nossa de discutir, e estar discutindo a tática eleitoral, não está dizendo ou que eu vou sair, ou que eu não possa sair. Todas as possibilidades estão abertas. Eu digo sempre o seguinte, se eu tiver de sair do PT, não vou sair soltando foguete. Eu vou sair, se eu tiver de sair, numa conjuntura eleitoral. E aí eu também tenho que analisar a conjuntura eleitoral para que eu possa tomar uma posição. Quando você é candidato, você não é candidato de si só. Eu tenho hoje 63 municípios que apoiam a nossa pré-candidatura. Nesses 63 municípios, pelo menos em 55, tem pré-candidato a vereador, são suplentes de vereadores. Eu não tenho nenhum prefeito, eu não tenho nenhum grupo financeiro, para financiar a minha campanha. Eu não tenho grandes aglomerações de lideranças políticas me apoiando. Eu tenho vários e dezenas de suplentes, de vereadores, de lideranças que estão discutindo conosco. E quando eu discuto político, eu discuto o hoje, o amanhã e o depois. Agora, me diga uma coisa, mas assim, não tem como voltar mais atrás. Por quê? Embora existam discussões, parlamentares, embora haja argumentos de parte a parte, mas a vinda desses parlamentares é fato. Isso não vai mudar. Olha, é isso que eu estou dizendo. Quem é que diria que o PSB não estaria na federação? Diziam isso. E eu dizia que não ia dar. Então, o PSB diziam, colocaram aqui, nós fizemos reunião no diretório com o vice-presidente nacional do PT, o Guimarães, que é bem que do Ceará. pode contar que o PSB vai estar. Nós temos 13 deputados federais também, da nossa corrente, lá no Congresso, e diziam da dificuldade que tinha de caso a caso. Está aí, o PSB não está. Por exemplo, aqui temos o PV, tem aqui uma deputada do PV, Tereza Brito, está assinando uma CPI lá na Assembleia. Ela vai permanecer no PV? O PV está certo que fica. Vai. Agora, nós, tendo a federação, alguém que é oposição esses três anos e dois meses, e agora está brindando o nosso governo com a CPI, assinando uma CPI, vai estar conosco pedindo voto para o Lula, para o Rafael e para o Hélito. Ela disse que não vai ser satisfeita não. Ela disse isso. Deixa eu dizer aqui uma coisa. Vai satisfeita não. Há descaramento de parte a parte. Quem aceita e quem fica. na minha posição, eu não teria o descaramento nem de aceitar e muito pior de ficar. Então, tudo isso aí vai ser analisado. Então, não tem nada fechado. Não tem nada fechado. permanecer como está ou só sai? Do jeito que está? Não, não. Dá previsão de vir todo mundo? Não, não. Você já imaginou? Nós temos, tem várias possibilidades de candidaturas e de como você compor essas candidaturas. Por exemplo, em 2018, o Hélio, que foi prefeito de Hugo Napoleão, ele largou a candidatura para apoiar a Flora. e outros mais. Eu já tive apoio para vereador, de pré-candidato a vereador que vieram me apoiar. Então, tem muitas outras questões para a gente discutir. Então, resumindo aqui, por conta do nosso tempo, resumindo, o que é que faria o senhor bater o martelo e sair do PT? Não, o que faria eu bater o martelo, sair ou ficar no PT, é a conjuntura eleitoral do nosso campo, do meu grupo político. Nós temos um grupo político, não sou vereador só, não sou candidato só. Então, o meu grupo vai tomar posição conjunta. Eu nunca fui de tomar posição isolada. Ah, você é do grupo. Do grupo. Se o grupo entender, fica no PT, disputa do jeito que está. Fica. Fica. Sai do PT, porque a condição disso aí é melhor. Sai. Qual a tendência? Fundir candidatura. De repente, a gente recebe apoios. Outros. Beleza. Então, tem várias coisas para discutir. A tendência é o ser candidato. Não. Só o candidato. A tendência é do grupo. Até agora que o senhor enxerga, qual seria essa tendência? A tendência do grupo é que a gente escolha o melhor caminho para que a gente possa estar fortalecido em 22, 23, 24, 25, 26. E outra pergunta, vereador. Republicanos. Tem uma confusão aí nos republicanos que nem eles mesmos estão se entendendo. Porque, por exemplo, o pastor Jacivaldo, é preciso ser muito correto aqui e dizer que ele está sendo coerente com a postura dele desde a eleição passada. Aliás, o pastor Jacivaldo, coitado, a gente tem que atribuir a ele um título de programa, por exemplo, a gente brinca aqui, que seria o vale a pena ver de novo. Porque, na eleição passada, foi a história do Frank Aguiar. Então, ele sofreu no sentido de não poder levar à frente o que ele vinha mantendo na base do governo. agora do mesmo jeito com o doutor Pessoa assumindo. Se o senhor for para o republicano, como é que fica essa confusão lá dentro do republicano? Porque o doutor Pessoa diz que não vai votar em Wellington, não, vai ser no candidato que ele disser. Olha, eu digo sempre, se tem um cabra que vai ouvir eu pedindo voto para o Lula, para o Ed, para o Rafael, até o dia 2 de outubro vai ser uma pessoa. Eu sou vereador e candidato... Mesmo no republicano? Candidato, candidato não se afasta, eu continuo vereador. E ele vai ouvir eu falando com ele todo dia pedindo voto para esse nosso time. Eu acredito que o grupo todo do doutor Pessoa tem uma grande tendência de ficar aqui e eu sou um dos que trabalham para isso. Aliás, tem muitos que estão trabalhando. Eu sou um dos que estão me empenhando muito e vejo ali o próprio Jeová, o próprio vice-prefeito... O presidente Jeová está se empenhando também? Se empenhando, o próprio vice-prefeito Robert Hill, o próprio pessoa... Aliás, o vice-prefeito... O pessoal tem um entendimento. Ele nunca escondeu isso nunca. Eu estive com o pessoal no final do ano passado cinco horas. Eu, ele... Governador Welton Dias... Jantar na nossa casa? Não. O jantar foi depois. Foi na prefeitura. O prefeito passou com muita dignidade. Sempre disse que ia trabalhar pela terceira via. É natural. Ele chegou na prefeitura quer viabilizar que o seu grupo político tenha um viés. Mas ele trabalhou, está trabalhando. eu torço que essa terceira via não aconteça e que ele possa estar conosco. E acredito nisso. E estamos trabalhando para isso. O deputado Alubartinho disse que em conversa com o vice-prefeito o vice-prefeito está praticamente prego batido com ponta virada de apoiar o vice-prefeito. Sim, por isso que eu estou falando. De cada pessoa que trabalha no grupo ligada a uma pessoa ao prefeito a maioria a maior parte defende que fiquemos juntos aqui. Mas vamos estar trabalhando. Por isso que eu estou dizendo a coisa não acaba e a eleição não acontece no dia 1º de abril. Dia 1º de abril está todo mundo saindo lançando suas candidaturas. Eu sou pré-candidato desde outubro do ano passado. E vou continuar trabalhando assim. E vamos continuar trabalhando agora até porque também mais do que tudo isso do que essas discussões políticas tem algo que é maior do que todos nós. O povo. E esse quer sabe o que? Que a gente tape os buracos de Teresina que o transporte volte a funcionar. Hoje mesmo eu tive uma audiência de novo lá no sindicato dos trabalhadores aonde eles apontam para o dia 21 uma greve. O CETUT continua insistindo em humilhar os trabalhadores humilhar o povo. Mas aí o senhor tem que também lembrar de levar um recado do Pessoa para ele pagar o CETUT também porque ele está devendo o CETUT. Não, pelo contrário. Ele está pagando só 2020. Pelo contrário. O CETUT está apontando agora uma conta de 55 milhões de 14 meses. Isso é uma verdadeira vergonha e um número fabuloso fabricado. Vou dividir bem aqui, Douglas. Só toparei o debate com o CETUT. Aonde ele quiser. Aqui no Jornal. Aqui, na Câmara, no Ministério Público Federal, no Ministério Público Estadual, onde for. Deixa eu dar aqui o número para o povo de Teresina. 55 milhões que ele está cobrando de 14 meses se dividir por mês dá 3 milhões e 800 mil. É mais ou menos isso. 3 milhões dividido pelo número de passagem, meu querido diretor Sérgio, dá 12 milhões de passageiros nesses 14 meses. 12 milhões de passageiros entraram nos ônibus que o povo tem que pagar. Sabe o que é que o CETUT quer agora mais? 690 mil reais de subsídio do óleo diesel. Com mais um aumento que teve de 25%, viu, CETUT? Vocês erraram lá a conta. Estão pedindo lá o litro de óleo a 5,60 para baixar 18%. Aumentou. Aumenta que vai dar 1,1 milhão. Então é bom ser empresário de ônibus. Não faz nada. Não bota ônibus. Mude calhar. Paga 300, 200 reais para o trabalhador e ganha aí 4 milhões, 5 milhões de incentivos. Pois aí, o senhor já topou, nós vamos levar o convite ao CETUT e marcar o dia para esse debate. Faço aqui o convite, até porque eu pedi esse valor da conta, nós vamos fazer um auditório desses 55 milhões. E para encerrar, eu vou lhe repassar uma informação que eu, como diz o ditado, eu não sou tumo, nem sou, não é? Para dizer, jornalista tem que dizer, eu ouvi de alguns parlamentares, inclusive ligados ao senhor, que eu não digo nem sobre tortura, porque são fontes, eu perguntei para um desses deputados, e depois perguntei para o outro, ah, se a possibilidade de parte do grupo sair para os republicanos, aí ele só virou para mim e disse assim, chupo trocado não dói, estão dizendo isso lá. É mais ou menos por aí, né? Chupo trocado não dói. Dói, estou dizendo? Pronto. Está indo 9, e sai 5. Datando 1. Muito obrigado pela sua presença. Quando a gente fechar o debate, a gente comunica com a sua data para fazer aqui no Dia News. As ordens sempre. Obrigado.